Música Sejam bem-vindos à terceira e última parte do curto-circuito. Não fiquem com pena, não fiquem com pena, porque a seguir vão ter com os vossos namorados e namoradas e espalhar o amor por todo o país e pela cidade de Lisboa. Tão bonito. Mas mais bonito ainda é que nós temos connosco o António Morteira da Silva e o Rui Costa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os vêm a falar do livro Paixão, Amor e Romance. Para. Bem-vindos aqui ao curto-circuito. Obrigado. Ora, este livro é muito interessante e é com melhor altura para sair do que no livro dos namorados, não é? Falem um bocadinho sobre os livros. Este é um livro de sugestões, não é? Este livro tem um conceito muito amplo e muito engraçado. O António gosta muito de cozinhar e numa das nossas conversas ao telefone eu disse que queria fazer um livro de culinária. Só que eu disse-lhe muito diretamente que ninguém vai comprar isto porque ninguém te conhece. E como somos jornalistas, decidimos então pegar nos contatos que tínhamos e fazer um livro de solidariedade envolvendo várias vertentes dentro do amor. Músicas românticas, histórias românticas, as escapadinhas também e ainda receitas. E surgiu o par. E surgiu o par. Mas o que é interessante é que vocês têm aqui uma data de sugestões, mas de variedíssimas pessoas, não é? Nomeadamente o Rui Unas e o Fernando Alvino. Exatamente. Temos a Lilica Nessas também. Nós tentámos ter o... Eu sei que vou... Que eu sei que vou te amar. Sim. Toda a minha vida vou te amar. Sim, a sugestão da música. Nós tentámos ter uma amostra para podermos agradar a todos os públicos. Então temos pessoas desde a política, da televisão, do desporto. E como o Rui disse, foi através de uma lista de contactos que nós fomos tendo, através do nosso trabalho como jornalistas. E depois de termos editado a biografia do Chute de Pontapés no fim de 2009, a Bertram propôs-nos fazer outro trabalho. E nós avançámos com essa ideia. Mas sempre com a ideia também de que uma parte dos lucros revertesse a favor de instituições de solidariedade. Mas caso à APAV, não é? À APAV, e a Raríssimas, para ajudar e para dar mais visibilidade também para que as pessoas aceitassem participar num projeto dessa envergadura. O que é interessante, o que é interessante, o que é interessante, é que o livro está dividido em duas partes. É o lado delas e o lado deles. Deu os recomenda também. Portanto, são mais de 80 pessoas que deram sugestões. São 80, são 40 homens e 40 mulheres. São 80 homens e 40 mulheres. São 80 pessoas que deram sugestões. Qual é que foi assim a sugestão mais de APAV? Dê com vocês. Por acaso, acho que foi a do Alvim. Foi a do Alvim. Vamos já ver a do Alvim. A do Alvim que foi no Jardim Zoológico. No Jardim Zoológico? Aqui está o Júlio de Lisboa. Em termos de músicas, a mais caricata é a mesma do Quim Barrés, que foi a Quinta da Pencilheira. Posso dizer, posso dizer. O Quim Barrés escolheu uma música dele. Exatamente. Nada é gostoso. O Fernando Alvim diz assim, porque muitas das vezes as mulheres tratam os homens como as pessoas que habitam o jardim, ou seja, animais. É, pois, uma boa oportunidade para os acordarmos disso. Há também outra hipótese. Que é o Prestana Paula. Exatamente. É uma hipótese um pouco mais interessante e plausível. Sim, passa do Jardim Zoológico para o Prestana Paula. E o Unas acabou por escolher um tema dos anos 70. Eu amo você. Ainda tinha maia. Ainda tinha maia. Olha, vocês tiveram... Quanto tempo de trabalho é que foi? Foram cerca de 11 meses. Foi de janeiro do ano passado até novembro. E para chegarmos a este lote de 80 pessoas, falámos com cerca de 150. Porque desde aquelas pessoas que nos disseram diretamente que não... Aquelas que disseram Mac Drive. Aquelas que nos disseram... Ah, então eu vou fazer isso e o envio amanhã. E nunca mais chegaram. E depois, na semana a seguir, nós telefonávamos... Ah, o meu periquito está com o período. A minha gata adoeceu. Isso é uma desculpa muito... Aquelas desculpas... Aquelas desculpas... Aquelas desculpas que são muito espetafundidas. O que é que vocês queriam mesmo, mesmo, mesmo e não conseguiram? Não há assim ninguém. Não há... Não há os dois. Não, vocês ficaram para o próximo projeto. Para o próximo. Não, ok. É verdade. Tentam com um bocado de medo do que será o próximo projeto. O próximo projeto é... O pai. Sim. Para caso não, mas era uma ideia. Este livro já está à venda, não é? Exatamente. Já há quase um mês está à venda. Já há quase um mês. Já há quase um mês. E vocês, a partir de agora, lançaram este livro, o que é que vão fazer agora a seguir? Nós agora a seguir temos, para editar sensivelmente, em maio ou junho, a biografia do Herman José. A biografia oficial do Herman José. Depois do verão, vamos ter... Eu e o Rui temos um romance que estamos a acabar de escrever. E eu tenho uma fotobiografia para publicar dos festivais de rock. Dos 40 anos dos festivais de rock em Portugal. Bem, trabalho não falta. Portanto, isso... Exatamente. Sim, nunca. Nunca falta mesmo. 40 anos de festivais de rock, biografia do Herman José, romance... Não para. E para agora? E para agora? E para agora? Depois, para o ano, já temos outros livros, mas isso a seu tempo. Está bem. Calmente, vocês querem ir aí, não é? Nós queremos, pois, o curto-circuito faz 11 anos. Porquê é que vocês não fazem os 11 anos do curto-circuito? Ou os 15, quando fizer 15? Não, não, faz 12. Faz 12. Faz 12. Faz 12. Acho que sim, acho que sim. Vamos a isso, então. A próxima vossa fila. Com quem é que nós falamos? Para tratar já disso. Já com ele. Ninguém comprava, não vale a pena. Combrava. Combrava, acho que sim. Eu, trabalho aqui, não comprava. Mas se terem entrada numa discoteca e preservativos, se calhar já comprava. Isso já comprava. O livro, por exemplo, uma das vantagens do livro, por falar em dar, é que nós aqui no meio temos uns vouchers. Pois é verdade, tivemos esquecido disso. Quem compra o livro por 13,90 euros, acaba por o livro sair de graça, porque só um dos vouchers é para as coisadas de Portugal. Um desconto de 25 euros. Além de descontos em restaurantes e em outros lugares. Mas temos também uma maneira de as pessoas ajudarem as instituições ao comprarem um livro e terem de volta o seu dinheiro através dos vouchers. Sim, senhor. Isso é mais do que uma boa sugestão. Compre um livro, leem a história à namorada ou ao namorado, fazem a receita ao som da música, levam a um desses sítios, está o programa feito. Escusam de pensar muito. Bom, é uma boa ideia. Isto tem muitas capas. Olha, eu gostei muito, é uma sugestão da Júlia Belardo, do Palácio de Setiais. O Palácio é muito giro. Também dá desconto, não dá desconto lá. Dá, dá, porque o voucher das poisadas de Portugal é válido para todas as poisadas de Portugal. E quanto é que é? 25 euros. 25 euros. 25%. É que o Palácio de Setiais é um sítio muito giro, muito romântico, mas... Isto tem aí coisa, conta lá. O que é que se passou lá? É para lá que vais? Ok, está bem. Ficamos todos a saber. E a sugestão, era com a Júlia Belardo ou sem a Júlia? Sério? Eu sou muito amigo da Júlia, mas... Sim, mas amigo até... Sou muito amigo da Júlia. Olha, muito obrigado, Marcos. Já temos aqui, Fico, por teres tudo. Gostei muito de destacar. Vocês são similares. Obrigado, Marcos. Mas já estamos a passar pelo campo. Obrigado pelas sugestões. O livro já está à venda. Comprem hoje. Uma bela prenda para oferecerem no dia dos namorados. Sugestões é o que não falta aqui no CursoCircuito também. Como no caso, um jogo que tem tudo a ver com o amor, que é o Dead Space 2. É um grande jogo. O Dead Space 2 é um grande jogo.